Tirolesa, aqui em Petaia, pousada da Hanna. Vamos lá, aqui é o rio, qual que é o nome do rio? Lambari? Não. É... Batari? Rio Batari, aqui é muito fundo. Tirola, aqui é o rio. Muito bom! Vamos ver se afunda aqui, ó. Mata Atlântica. Mata Atlântica, Pantanal. Igualzinho. É isso aí. Até a próxima!